Um dos maiores rabinos da geração passada foi o rabino Moishe Feinstein. Certa vez, o seu secretário entrou na sala e falou Rabino, o táxi está lá embaixo, te esperando. O rabino olhou pra ele e falou Veja só, antigamente na cidadezinha onde eu morava, quando chegava o Eglon, o carroceiro, as pessoas falavam O Eglon e Guia, o carroceiro chegou. E hoje os tempos mudaram, o carro está te esperando lá embaixo, o táxi chegou. A ênfase não é mais na pessoa, sim no carro, no objeto. Veja só o nível, hoje em dia o objeto é mais importante do que a pessoa. Isso é um ponto muito importante, vamos parar e refletir sobre isso. A pessoa, o ser humano é importante. Não importa o seu carro, a sua roupa, a sua casa, experimentem focar no interior, no ser humano, e não no que gira em torno dele. Isso me faz lembrar de um episódio que aconteceu com o grande Rabino Steyman, uma pessoa que depois de 50 anos sem ver o Rabino, o visitou. E perguntou pra ele, Rabino, você lembra de mim? Qual o seu nome? Ele falou o nome, Ah, claro que lembro. E aquela pessoa ficou impressionada. Eu não venho aqui há 50 anos, está tudo igual, as mesmas paredes, os mesmos móveis, nada mudou. O Rabino respondeu pra ele, Paredes não precisam mudar, a pessoa precisa mudar. De novo, não a parte externa, e sim a pessoa. Vamos focar em crescer de verdade, em mudar de verdade, nós, o nosso íntimo, o nosso interior, e também em relação às outras pessoas. Não se deixe levar pelas aparências. Igual a Torá escreve, Não olhe apenas o jarro, e sim o conteúdo que existe dentro dele. Você que chegou até o final desse vídeo, eu tenho um recadinho importante pra você. Você sabia que é possível apoiar o trabalho do Instituto Rav Sena de Comunicação Motivacional? Sim! E ainda levar pra casa produtos e conteúdos diferenciados e exclusivos? O nosso livro de mensagens de vida, já pensou nisso? Um livro ilustrado, com charges em piada, que são as escadas para as mensagens de vida, um encontro marcado entre eu e você, nas suas manhãs, antes de dormir, momentos aleatórios do seu dia, e o nosso curso online, o Coquetel para o Sucesso, que você vai aprender junto comigo, com base na Kabbalah Milenar Judaica, os segredos para o sucesso verdadeiro, o sucesso pessoal, profissional, e principalmente espiritual. Então, acesse o nosso site, que está aparecendo aqui na tela, ravcani.com, seja um aluno do curso, compre o nosso livro, porque toda a verba será revertida em prol das nossas ações sociais, culturais, educacionais, audiovisuais e motivacionais, do Instituto Rav Sena de Comunicação. Ah, e quem é aluno do curso, terá 25% de desconto, na aquisição do livro. O que você está esperando? Acesse logo o link, que está aí na descrição desse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, Legenda Adriana Zanotto